A pandemia deixou marcas profundas na educação. A repórter Nani Cox traz agora os números da evasão escolar no país. Dois bilhões de alunos que tem entre 11 e 19 anos estão fora das escolas aqui no Brasil. É o que revela a pesquisa Educação Brasileira em 2022, a voz dos adolescentes, divulgada nesta quinta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para Infância. Esse dado mostra que 11% das crianças e adolescentes desta faixa etária não estão estudando dois anos depois da pandemia. A pesquisa ainda fez um recorte por classe social e mostrou que a faixa da população que é mais pobre tem uma taxa quatro vezes maior de evasão escolar do que as classes mais altas. Quase metade daqueles que deixaram as aulas disse que o principal motivo para deixar de frequentar as escolas foi a necessidade de trabalhar fora. Outra porcentagem significativa, de 30%, afirmou que não conseguia acompanhar as atividades passadas pelos professores. Dos que ainda vão à escola, 21% ainda pensaram em desistir nos últimos três meses e metade dessas pessoas por dificuldade de conseguir acompanhar as atividades. A outra metade se divide entre achar a escola desinteressante e não se sentir acolhida. O levantamento ainda dá pistas do que pode ser feito para evitar que a evasão escolar continue. Uma grande parte dos alunos se mostrou interessado, animado e otimista com o retorno das atividades presenciais.